Que se esconde noiva minha ao ouvir a minha voz Te levarei, te levantei para as nações Ao ouvir a tua voz eu não pude desistir O pecado que há em mim me fez me esconder de ti Estou aqui, vem me restaurar Ao ouvir a tua voz eu não pude desistir O pecado que há em mim me fez me esconder de ti Estou aqui, vem me restaurar Porque se esconde noiva minha ao ouvir a minha voz Te levarei, te levantei para as nações Porque se esconde noiva minha ao ouvir a minha voz Te levarei, te levantei para as nações Me unge com teu óleo, me cobre com teu rio, ó amada Me unge com teu óleo, me cobre com teu rio, ó amada Me unge com teu óleo, me cobre com teu rio, ó amada Me unge com teu óleo, ó amada Porque se esconde noiva minha ao ouvir a minha voz Te levarei, te levantei para as nações Porque se esconde noiva minha ao ouvir a minha voz Te levarei, te levantei para as nações Te levarei, te levantei para as nações Te levarei, te levantei para as nações Te levantei para as nações